Olá meus amores, estamos de volta para a nossa aulinha de português e a nossa aulinha de hoje está com saborzinho de coisas gostosas e saudáveis, você agora para a gente ver essas coisas gostosas e saudáveis você é saudável? E aí? Me diga, você é saudável? Você come coisas saudáveis? Você pratica atividades? É maneira saudável de viver, mas para que a gente veja e conheça essas coisas saudáveis você vai pegar o seu módulo 4, pega o seu módulo 4 que a gente vai se encontrar já já, vamos lá Olá gente, vamos continuar, eu falei que era para você pegar o que? O seu módulo 4 na página 32 Abra o seu módulo 4 na página 32 para a gente viajar nessa delícia que aqui se encontra Vamos ver, olha, tem umas perguntinhas aqui que cabe mais a algum adulto responder mas se você souber, você responde, olha só, preparar o próprio alimento pode ser uma alternativa para uma vida mais saudável A gente que, as pessoas que preparam sua comida em casa, seus pais, sua mãe ou alguma tia que preparam seu almoço, sua janta, seu café Quando é preparar e seu almoço pode ser mais saudável que aqueles que a gente compra na rua para se alimentar, certo? Mas isso tem que ter dedicação e cuidado, né? A gente tem que ter tempo, disposição para preparar uma refeição, né? Bem saudável, bem saudável Aqui vai lançando duas perguntinhas Em sua casa, quais alimentos você tem o hábito de preparar? Será que vocês se preparam, gente? Ou alguns adultos é que preparam em sua casa? Eu acredito que a maioria de vocês, a maioria que prepara os alimentos é algum adulto na sua casa, né? Até porque criança está mexendo em cozinha com alimentos Vai ter que pegar em objetos cortantes, como facas É perigoso, vocês podem se machucar Vai ter que mexer com fogo, acender fogo Também é perigoso para criança Então, essa parte aí fica mais destinada a adultos, né? Que já sabem dar com isso Então, vamos por essa parte e vamos para a parte gostosa Vamos para a parte deliciosa Olha, salada de frutas Eita que minha boca agora saibou Talvez, algum de vocês Uma com alguns poucos Pode não gostar de salada de frutas Ou gostam Mas fique-se aquela fruta específica que você gosta Não são todas frutas que você deve gostar, né? Eu tenho certeza disso Mas nós temos um texto aqui diferente Esse nosso texto, ele é muito diferente Porque não é um texto comum Desse que nós estamos acostumados Nós já vimos vários tipos de textos esse ano, né? O último texto que nós vimos foi uma história em quatro minutos Mas agora nós vamos ver um texto em forma de receita Mas essa receita é uma receita culinária É uma receita que se destina a preparar assinamentos E nesse texto, que o título é salada de frutas O título do nosso texto é salada de frutas Esse texto se refere a uma receita culinária Na receita culinária Ela tem dois tipos, dois itens Dois itens de instrução Dois itens de instrução Que são os ingredientes e o modo de fazer Ou seja, o modo de preparo Nessa nossa receita É dividida em duas partes Toda receita culinária De preparar alimentos Ela tem um todo Ela é dividida As receitas são divididas em duas partes Primeiro as partes dos ingredientes Que Quais são os ingredientes que a gente vai usar E a quantidade Olha, os ingredientes e a quantidade E o modo de fazer O modo de fazer é passo a passo Porque se você não segue o passo a passo Sua receita pode dar errado Gente, eu digo euzinha Euzinha, mas eu Até eu seguindo A receita está errada Vou confessar Eu não vou mentir Eu não sou boa de fazer negócio de receita Então, na nossa receita de salada de frutas Mas essa receita daí é básica Nós podemos fazer Eu, você Nós podemos fazer tranquilo No lateral Vamos ver os ingredientes Os ingredientes tratam da quantidade E da quantidade Vamos ver Aí está pedindo Três bananas Três bananas Três maçãs Um mamão Um suco Suco feito com duas laranjas Então, vamos precisar Três bananas Três maçãs Uma mão E duas laranjas Para fazer o suco Agora, vamos ao modo de fazer São seis passos Olha Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis passos Primeiro Lavar bem as frutas E descascar e picar Lavar as frutas Descascar e picar Depois Segundo passo Misturar Misturar Todas as frutas Em uma vasilha grande Em um recipiente grande Né Terceiro passo Que as frutas já estão limpinhas Cortadinhas Descascadas Já dentro daquela vasilha grande Você vai pegar o suco Vai levar todos esses potinhos Que estão cheios com a salada de fruta Vai colocar na geladeira Por trinta minutos Por meia hora Trinta minutos é igual a meia hora E o sexto passo Você vai servir a salada de frutas Que é a melhor parte Então Esse peixe do nosso É uma receita culinária A receita culinária Como todas as receitas culinárias Elas são divididas em duas partes A parte dos ingredientes E a parte do modo de fazer Entenderam? Agora você vai virar Para a página Trinta e três Coloque na página Trinta e três Agora Do seu módulo quatro Página trinta e três Veja só Tem umas perguntinhas aqui Lá de frutas Um Você tem o hábito de comer frutas? Quais são as frutas preferidas? Suas frutas preferidas? Pensem aí Segundo Você se interessou Por preparar uma salada de frutas? Eu acho que tem gente aí Que vai dizer Não De jeito nenhum Prefiro pegar a fruta Né? Mas tem jeito Que gosta de pegar o passo a passo Terceiro Ao preparar o alimento É importante sempre Perder ajuda A um adulto Porém Por que isso deve ser feito? Porque como a gente já falou Já Um pouquinho atrás Quando criança Vai mexer com o preparo O preparo de alimentos Aí possivelmente Ele pode usar uma faca Faca é perigoso Para adulto e para criança Mais ainda Ele vai precisar utilizar O fogão Para ter fogão O fogão mexe com idade Mexe com fogo Isso aí também é muito perigoso Né? Então Vamos tomar cuidado Agora nós vamos para a parte escrita do nosso texto Da nossa receita Olha só Vamos ver aqui A parte escrita da nossa receita Vamos lá Pique as frutas que aparecem na receita Quais são as frutas que aparecem na receita? Aparece banana na receita? Aparece Aí você vai pintar Pintar Pintar, viu gente? Aparece na receita laranja? Sim O caldo suco Aparece maçã? Também Aparece maçã Então As frutas que aparecem na nossa salada É a banana A laranja E a maçã Gente Eu marquei o X Mas vocês vão pintar E pintem de preferência Na cor respectiva de cada uma Tá certo? Banana Ou você pinta de verde E amarelo A laranja Amarelo A maçã Ou vermelha Ou verde Certo? Com a cor certinha dela Na segunda questão Vamos marcar o X Assim vai o X O que os números Enviem Na etapa de ingredientes Lembra que a nossa receita É dividida em Ingredientes E moda de preparar Moda de fazer Os ingredientes Eles se referem a quê? Ao tempo para aplicar cada fruta A quantidade de cada fruta Ou o valor de cada fruta Os ingredientes Eles querem indicar a quantidade A quantidade das coisas que nós vamos usar A quantidade do ingrediente A parte de ingredientes indica a quantidade do que nós vamos usar E aí Página 33 Já está respondida Vamos agora para 34 Página 34 Vamos lá Página 34 As respostas são bem fáceis Bem rapidinhas As respostas Tudo de acordo com a nossa receita Vamos sempre Escreva nos quadrinhos A quantidade necessária de cada fruta Na receita Quantas Quantos Quantos Quantas bananas foram usadas? Quantas bananas Foram usadas? Três Bananas Foram usadas? Três Três bananas Quantas maçãs foram usadas? Três Três maçãs Quantos mamões foram usadas? Quantos? Um mamão. E as laranjas para fazer o suco? Foram usadas? Duas. Duas laranjas. Então, essas foram, primeiro, essas frutas são os ingredientes da salada. A quantidade de cada um. Três balanjas, três maçãs, um mamão e duas laranjas. Foi a quantidade de ingredientes, certo? Agora, vamos à quarta questão. Vamos ligar. Lembrando, a receita é dividida em duas partes. Ingredientes e preparo. Vamos ver o que significa cada um e vamos ligar. Os ingredientes, eles apresentam as etapas para preparar a salada de frutas? Não. Os ingredientes, ele apresenta as frutas e a quantidade. Ele apresenta as frutas, ele apresentou as frutas e a quantidade de cada fruta. Os ingredientes, né? E o modo de preparo são as etapas de como vai ser desenvolvida a salada de fruta, certo? Então, vai ficar dessa forma. Os ingredientes apresenta as frutas e a quantidade. O modo de preparo apresenta as etapas para o preparo da salada de fruta, certo? Agora, a quinta questão. Você vai pintar a quantidade de etapa de receita. Na receita, onde tem preparo, ela foi dividida em quantos passos, quantas etapas? Quantas etapas? Foram seis. Você vai pintar o número seis, certo? Você vai pintar, porque foi a quantidade de etapas. Foram seis etapas, ou seja, seis passos que você teve que seguir, certo? É para pintar, não é para circular, não. Vamos agora à sexta questão. Sexta questão. Vamos ver o que ele está pedindo. Vamos ver o que está pedindo a sexta questão. O que é preciso? O que é preciso fazer antes de cortar as frutas? De acordo com a receita, antes de cortar as frutas, você deve lavá-las ou deve comê-las? O que é que deve ser feito? Lavá-las, higienizá-las. Primeiro tem que lavar as frutas. Então, como é que você vai responder? Você vai contornar a resposta. Você vai contornar. Você vai fazer isso, certo? Agora, nós vamos para a página 34. Vamos para a página 34. Não, 35. Vamos para a página 35. 34 foi agora, a gente terminou. Vamos para a página 35. Página 35, gente, ainda é o seguinte. Onde podemos encontrar receitas? No caso, a receita aqui que estamos falando é sobre a receita culinária, receita de preparar alimentos, porque existe outro tipo de receita, certo? Então, onde nós podemos encontrar receita culinária? Você vai pintar o quadrinho que tem a resposta. Podemos encontrar receita culinária nos livros? Sim. Sim. Podemos encontrar receita culinária em revistas? Sim. Podemos encontrar receitas culinárias em jornais? Também. Em cadernos de receita? Lógico. E em sites? Tem muita receita. Então, onde podemos encontrar receitas culinárias de preparação de preparação de alimento? Em livros? Em revistas? Em sites? Em cadernos de receita? Em jornais? Não encontramos enciclopédia, não, viu, gente? Enciclopédia não tem receita culinária. Na oitava questão, com que é o objetivo uma receita escrita? Para que ela é escrita? Para informar os leitores sobre a importância do alimento? Ou para orientar os leitores, passo a passo, para preparar o alimento? Essa daqui, você vai marcar o X nesse segundo quadrinho. Que a receita, ela orienta as pessoas, passo a passo, como devem preparar aquele alimento. Certo? Pronto, já marcou? Vamos para a nova. Relejo o seguinte trecho. Lave bem as frutas e descascas e pilhas. Olha só, esse nome, lave, ele está destacado. O outro quadrinho, misture as frutas em um recipiente grande. Misture e está destacado. Vamos ver porquê. As palavras em destaque, lave e misture. O que é que elas querem dizer? Elas orientam e instruem os leitores. Ou ela apresenta dúvida aos leitores. O que é que ela está indicando? Ela está orientando. Ela está orientando e ensinando os leitores como fazer a receita. Certo? Agora é o seguinte. Vamos aí na letra B. Vamos na letra B. A gente tem que escrever outras coisas. Vamos ver a letra B. Vamos ver o que está querendo a letra B que a gente escreva. Vamos escrever na linha. Identifique na receita outras palavras com essa mesma função. Como a função de lavar, misturar. Tem sim, tem outras palavras. Jogue, coloque, lave e silva. Vamos escrever. Começando com a letra maiúscula. Jogue, vírgula, lave, lave. Que mais? Coloque, coloque e silva. Silva. Pronto. Essa além da palavra, palavra, da palavra mistura. Na receita a gente pode encontrar essas outras palavras. Que a gente vai ver o que é daqui a pouco. Na página 36. Gente, antes da gente passar para a página 36, aqui tem uma explicaçãozinha sobre o que é uma receita. Essa daquela página 33, quando nós começamos. Que essa receita é um tipo de texto instrucional. É um tipo de texto que ela está ensinando como fazer alguma coisa. No caso, essa receita ela está ensinando como preparar o alimento. Certo? Só para lembrar. Agora, vir para a página 36. Na página 36. Nós temos essa situação aqui maravilhosa. Olha só. Nós temos aqui algumas crianças brincando numa pracinha. Vou ler rapidinho para vocês. Vem rapidinho nele para a gente poder seguir. Olha só. Cuidando da saúde de forma divertida. Olha. Elas estão cuidando da saúde de forma divertida. Elas estão cuidando da saúde porque elas estão praticando esportes. Complicando. Quando ela está se movimentando e brincando com outras crianças, interagindo com outras crianças, elas estão praticando algum tipo de atividade divertida que é pronto para a saúde. Vamos ver. Fazer atividades físicas, dormir, alimentar-se bem e cuidar da higiene pessoal são práticas muito boas para a nossa saúde. Mas há também um hábito saudável, muito gostoso e legal de praticar. Que é o de vocês. O que vocês amam? Brincar. Brincar. Brincar ajuda a nossa criatividade. Fortalece nosso corpo e nos deixa mais felizes. Pois geralmente nos reunimos com nossos amigos para que a diversão fique completa. Brincar. Olha aqui a imagem. As crianças estão com outros coleguinhos. Estão brincando, sorrindo, se divertindo. Olha para a face de cada uma delas. Elas estão tristes? Não. Elas estão alegres, felizes. Porque elas estão junto com outras crianças, interagindo e se divertindo. Isso é saudável. Elas estão brincando de quê? Vocês estão lembrados que tipo de brincadeira é essa? Amarelinha. Amarelinha, brincar de bola, brincar de roda e peteca. São brincadeiras. Peteca é uma brincadeira, assim, um pouco rara para vocês, né? Hoje, geralmente, vocês brincam mais, irmão, você e vocês. Num celular, no computador, que não é muito saudável. Precisa brincar uns com os outros, de preferência, tomando um pouquinho de sol, certo? Agora, você vai virar a sua página 37. Página 37. Olha só. Nós vamos começar agora, nessa nossa aula, é uma segunda etapa da nossa aula. Nós vamos aprender sobre verbo. Verbo. O que é um verbo? Um verbo é aquela palavra que indica ação, movimento. Quando a gente fala ação, está indicando um movimento. É o que as crianças da página anterior estão fazendo. Elas estão brincando de amarelinha, pulando amarelinha, pular. Se ela está pulando, ela está se movimentando. Ela está fazendo uma ação. Pular é uma ação. Jogar bola, jogar é uma ação. Ela está se movimentando, certo? Então, verbo são palavras que indicam ação, estátua ou fenômeno da natureza. Certo? Vou lembrar novamente. O que é o verbo? Verbo são palavras que indicam ação. Quando a gente fala em ação, é movimento. Movimentar. Pular, correr, andar, falar, beber, dormir, sorrir. Isso são verbos. Porque são palavras que indicam o movimento. Ela pode indicar estado também. Uma coisa pode ser, pode estar, certo? É estar. Ou ela indica o fenômeno da natureza. O que é o fenômeno da natureza? Chover, ventar, relampejar, nevar, amanhecer, anoitecer. São verbos que indicam o fenômeno da natureza. Certo? E aí? Vamos lá. A gente vai aprender na prática. Vamos lá. Nós temos aqui essa frase. A palavra é importante para o ser humano, pois ela ajuda no funcionamento do corpo. Vamos ver aqui. A palavra é, essa aqui. A palavra é indica uma ação da água ou um estado da água. Esse é não está indicando movimento, não. Vocês estão percebendo? A letra é, essa é. Ela não está indicando movimento. Então, se ela não está indicando movimento, uma ação da água, ela está indicando um estado. Aí a gente marca um X nesse quadrinho. Certo? A letra B. A palavra ajuda, ajuda no funcionamento do corpo. Ela está indicando uma ação, um movimento ou estado. Ela está indicando uma ação, um movimento da água. Certo? Estão entendendo até aí? Ação é movimento. E estado, ela não indica movimento. Certo? Vamos à segunda. Leia as frases assim e indique se as palavras ainda estão aqui e expressam ação ou estado. Lembrando que ação é movimento. O que não for movimento é estado. O que não for movimento é estado. Certo? Então, depois de caminhar, correr, brincar, beba bastante água. Essas palavras aqui indicam movimento. Se elas estão indicando movimento, então ela está indicando ação. Letra B. A água é. Ela não está indicando movimento nenhum. A água é. Indispensável na prática de atividade física. Esse é não está indicando movimento. Se não está indicando movimento, ele é um estado. Certo? Ele está indicando um estado. Até aí está tudo bem, né? Pronto. Vamos seguir. Terceira questão. Terceira questão da página 37. Vamos lá. Se vocês estão captando a mensagem. Vamos ver. Na terceira questão tem o seguinte. Tem uma manchete aqui, ó. Aproveite o bom tempo. Amanhã vai chover e trovejar. Estão lembrados que eu falei que fenômeno da natureza. Chover, trovejar, relaxar, nevar, anoitecer, amanhecer. Tudo que for relacionado à natureza, que o homem não tem domínio, é fenômeno da natureza. É um verbo. Certo? Então, as palavras sublinhadas, chover e trovejar, não, checa, indicação, não. Estado não indica fenômeno da natureza. Certo? E aqui tem a explicação que a Bíblia falou para vocês. Verbo são palavras que indicam ações. Quando a gente fala em ações, tá? Se referindo ao movimento. Pular, andar, correr, nadar, ouvir, beber, sorrir. Isso tudo. E status como está, como é, certo? E fenômeno da natureza. Que a Bíblia acabou de explicar novamente. Agora, nós vamos para a página 38. Nós vamos conhecer que os verbos, eles de tempo, eles acontecem no tempo. Pode ser no passado, pode ser no presente, ou pode ser no futuro. Uma coisa pode estar acontecendo agora. Agora, quando a gente fala agora, é presente. Quando foi ontem, é passado. Quando ainda vai acontecer, é futuro. Então, repetindo. Quando a coisa está acontecendo agora, é presente. Quando aconteceu ontem, é passado. Quando ainda vai acontecer, é futuro. Certo? Vamos ver aqui. Tem três quadrinhos com três situações um pouquinho diferentes na fala. Veja. Ele está falando. Um só menino está falando. Hoje, olha. Hoje, eu como uma maçã. Hoje. Se ele está falando hoje, ele está se referindo a presente. Gente, os tempos verbais. É os tempos dos verbos. É presente, passado e futuro. Presente, passado e futuro. Mas nós também podemos falar o passado de pretérito. Ou a gente fala pretérito, que está correto também. Ou a gente fala passado. Pretérito e passado é a mesma coisa. Então, quando ele diz, hoje eu como uma maçã, é presente. Ele está falando aqui, ontem eu comi salada de frutas. Ontem é passado, passado. Amanhã eu comerei banana no lanche. Então, olha. Três situações indicam o tempo do verbo. Hoje é presente. Ontem é passado. E amanhã é futuro. Amanhã ainda vai acontecer. Não aconteceu. Certo? Vamos ver aqui a letra A. As palavras como, comi e comerei, indicam ação ou fenômeno da natureza? Ação. Fenômeno da natureza, se estivesse trovejando, relavejando, chovendo. Na letra B. Relacione as palavras. Relacione as palavras. Relacione as palavras. Como, comi e comerei, ao dia correspondente, ao dia e depois ao tempo da ação. Primeiro a gente vai fazer uma coisa, depois outra. Como, comi e comi ontem, eu comi ontem, passado, passado. Comerei, ainda vou comer, amanhã. Então, como, é hoje. Comi ontem, comerei amanhã. Então, olha só. Passado, futuro e presente. Agora, a gente vai ligar os tempos para o que é que aconteceu. Vamos ver. Ontem. Ontem. A ação está acontecendo. A ação já aconteceu. Ou ainda vai acontecer. Ontem. Ontem ele já aconteceu. Já passou, gente. Já passou. É para ligar. Amanhã. Amanhã. Amanhã é que ainda vai acontecer. Amanhã é que tudo vai acontecer. E hoje está acontecendo. Agora. Está acontecendo agora. Então, você vai fazer a ligação dessa forma. Com? Você liga para hoje. Comi, liga para ontem. Comerei, liga para amanhã. Ontem, você liga para o que já aconteceu. Amanhã é que vai acontecer. E hoje está acontecendo. Certo? É muito fácil. Não tem nada complicado aí. É muito fácil. Agora, nós vamos passar para a página 39. Passei para a página 39. Página 39. Vamos ver aí o que é a página 39. Vamos ver. Nós temos uma guirinha. Nós temos uma guirinha aí. Lerote. O mundo da leloca. O mundo de leloca. Leloca é esse guiontinho aí, né? O mundo da leloca. Aí, ela está conversando com a amiga. Ela diz assim. No primeiro balãozinho, ela diz. Quando eu tinha três anos, eu andava no velocípede. No primeiro balãozinho. Ela diz aqui. Quando eu tinha três anos, eu andava no velocípede. No segundo quadrinho, ela diz. Hoje, eu ando de bicicleta. E no terceiro quadrinho, ela diz. Quando eu tiver 15 anos, como andarei? Aí, a amiga dela responde. Com o trânsito do jeito que está, você andará a pé. Vamos ver o que ele está pedindo. Pinte os balões. Gente, você vai pintar balões. Esse aqui não é o quadro todo, não. Você vai responder pintando os balões. Balões. Isso aqui, ó. Balões. Então, você vai pintar os balões com as formas verbais. Andava. Ando. Andarei. E acordo com a legenda. Vamos ver. Você, onde tem ação que já aconteceu. Você vai pintar de vermelho. De vermelho. Então, esse daqui, você vai pintar de vermelho. Porque está no passado. Ela usou no passado. Quando eu tinha três anos. Quando eu tinha, já passou. Aí, você vai pintar de vermelho. Esse balão. Esse. Esse balão. Porque a ação já aconteceu. Já aconteceu. Aí, ela diz no segundo quadril. Hoje. Hoje é presente. Hoje está acontecendo. Hoje. Aí, você vai pintar de azul. Esse balão. Viu? Vai pintar de azul. Azul. Esse balão. Porque a ação está acontecendo. Eu vou por exemplo. E que a ação que ainda não aconteceu. Que ainda vai acontecer no futuro. Vai ser esse daqui. Você vai pintar de verde. De verde. Você vai pintar de verde. Esse balãozinho aqui. Os dois balãozinhos. Você vai pintar de verde. Porque está no futuro. Então. Você vai pintar de vermelho. Esse balão. Porque indica passado. Já aconteceu. Esse balão. Você vai pintar de azul. Porque está indicando presente. A ação está acontecendo. E esses dois balões. Você vai pintar de verde. Porque a ação ainda vai acontecer. Então. Olha. Passado. Presente. Futuro. Certo? Estão entendendo. Estão dando para entender. Os tempos verbais. Presente. Passado. Futuro. Agora vamos ver a terceira questão. Lê as frases seguintes. Se a ação já aconteceu. Se já aconteceu. Ou se vai acontecer. Letra A. As meninas. Almoçarão. Olha só. Nós vamos colocar. Se a ação já aconteceu. Aconteceu. Se está acontecendo. Ou. Vai acontecer. Ou seja. Se aqui é passado. Passado. Presente. futuro. As meninas. Almoçarão. Elas ainda vão almoçar. Se elas ainda vão almoçar. Então ainda vai acontecer. A ação. Vai acontecer. Acontecer. A ação. Vai. Acontecer. Aqui é futuro. Essa frase. Está no futuro. Ainda vai acontecer. Certo? Começa com letra maístra. Viu? Por favor. Aqui tem. Eu fui. Se eu já fui. Passou. Então. A ação. Já aconteceu. Aconteceu. A ação. Já aconteceu. A ação. Já. Aconteceu. Ela já aconteceu. É passado. Essa frase fica passada. Porque já aconteceu. Na letra C. Ele brinca. Se ele está brincando. Então está acontecendo. Naquele momento. Então. A ação. Está acontecendo. Aconteceu. A ação. Está. Acontecendo. A ação. Está acontecendo. A ação. A frase A. Indica futuro. A frase B. Indica passado. A frase C. Indica presente. Está acontecendo. Respondam. Que nós vamos para a página 40. Vamos agora para a página 40. Página 40. Vamos lá. Página. Página 40. Vamos ver. Página 40. O que quer. O que quer. O que quer. Nós vamos ver. Na parte 40. Nós temos aí. Lá em cima. Nós temos umas capinhas. De. Nós temos umas capinhas de livro. Olha só. Nós temos 3. O livro 1. O livro 2. E o livro 3. Nós vamos olhar a capinha. E vamos identificar aí o velho. Veja só. Na primeira capinha. Na primeira capinha. Nós temos. Nós vamos identificar os verbos. Primeiro a gente identifica os verbos. Aqui no meio. Que não dá para vocês verem. Tem. É. Não dá. Não dá muito para vocês verem. Quando vocês. Como vocês estão com o livro de vocês. Vocês vão saber. Tem o é aqui. Bem meio aqui. Aqui. Nessa capinha aqui. Tem o verbo também. A noitece. Dá para a gente ver. Nessa outra capinha. Tem o verbo. Fala. Tem o verbo. Fala. Então. Eu sempre colhei. Os 3 exemplos. Certo? Olha. Contorne. É. Contorne cada capa. De acordo com a magia. É. Primeiro. Eu já identifiquei o verbo. Já identifiquei o verbo. Né. Na primeira capinha. É. Na segunda capinha. A noitece. Na segunda capinha. Fala. Agora vamos usar o lápis de cor. Vamos usar o lápis de cor diferente. Para identificar. É. O que está pedindo. O verbo. Vamos ver. Qual capinha que está indicando ação? O verbo indica ação. Qual é a capinha que indica ação? A capinha que está indicando o estado é essa aqui. Você vai contornar. Você vai contornar de amarelo. Amarelo. Você vai contornar de amarelo porque esse E está indicando o estado. E a capinha do meio. Você vai contornar de azul porque esta capinha está indicando o fenômeno da natureza. O verbo indica o verbo indica o fenômeno da natureza. Aí você vai contornar de azul. Certo? Não é difícil. Fácil, né? Você vai pegar o áudio de cor vermelho. Vai contornar essa capinha porque o verbo indica ação. Vai pegar o áudio de cor amarelo. Vai contornar essa capinha porque o verbo E indica estado. E vai pegar o áudio de cor amarelo, vai contornar a capinha do meio porque o verbo anoitece e indica fenômeno da natureza. Simples assim. Agora, aqui embaixo, nós vamos fazer o seguinte. O título de cada história, a gente vai escrever do passado e do futuro. Cada um deles vamos escrever um passado e um futuro. Aí, o primeiro é o seguinte. O primeiro se refere à primeira capinha. Como está um pouco distorcido, não está para a gente entender? É assim. Vocês vão escrever dessa maneira, começando com letra maiúscula. Meu hamster era um astronauta. Ou era o fogo. Vamos lá. Começando com letra maiúscula. Meu hamster, meu hamster era astronauta. Meu hamster era astronauta. Pronto. Eu coloquei do passado ao verbo era. Era é passado. Você pode, no lugar de usar ela, você pode usar foi também. Está valendo, certo? Agora, a mesma frase a gente vai colocar no futuro. Meu hamster será um astronauta. No futuro. Meu hamster. Meu hamster. Meu hamster será. Será, e lá ainda não é, será. Um astronauta. Astronauta. Certo? Pronto. Esse daqui diz respeito ao primeiro livro. Ao segundo livro. Vamos colocar primeiro. O passado e depois o futuro. Anoiteceu ou anoitecia na fazenda. Anoiteceu na fazenda. Anoiteceu na fazenda. Certo? Anoiteceu, está imitando o passado. Vamos no futuro. Anoiteceu, anoitecerá, anoitecerá na fazenda. Agora a gente vai para o terceiro livro. Terceiro livro, no passado. Avisa, falava cada coisa. A, visa, falava cada coisa. Aqui dá uma passada. O terceiro livro. Vamos colocar agora no futuro. Vai ficar, avisa, falava cada coisa. A, visa, falava cada coisa. A gente escreva direitinho, viu? Não faça de qualquer jeito não. E comece com o E de A maiúscula. Então, o que foi que nós fizemos agora? Nós, nós, pegamos o título dos livros, o título dos livros, e colocamos no passado e no futuro. Aqui, passado e futuro do livro 1, passado e futuro do livro 2, passado e futuro do livro 3, certo? Agora você vai pegar e mudar para a página 41. Vamos para a página 41. Página 41. Página 41. Página 41 é rapidinho. Essa página 41 está muito rapidinho. Muito fácil. E aí, vocês estão entendendo verbos e tempos verbais? É fácil. É muito fácil. Não tem dificuldade nenhuma. A parte só um pouquinho de atenção. A atenção é cuidado, deve ter tudo, né? Então, nós temos aqui um texto pequeno. Um texto pequeno interessante, olha só. Lembrando que nós estamos na página 41. Veja só. Nós temos um último livrinho aqui. Veja a sinopse. Que interessante. O menino entendeu tudo confuso. Foi uma confusão, olha só. Então, este livro aqui conta a história do Chico, um garoto que queria muito ter um cãozinho. Seus pais sempre diziam que um cachorro custava caro, até que a sua vizinha lhe dava uma ideia. Pegar um cão vira-lata, né? Era mais barato pegar o que é um cão vira-lata. Aquele cachorrinho da rua, que não tem dono, certo? Ela deu a ideia para ele pegar um cão vira-lata. Só que ele não sabia que um cão que vira-lata é um tipo de cachorrinho do que vive nas ruas. Veja a confusão. Aquilo intrigou, deixou ele. Pensa firme. Como é que cachorro vira-lata? E lata também pode virar cachorro? Olha os pensamentos dele. Veja se Chico conseguirá desfazer essa confusão e realizar o seu sonho de ter um bicho de estimação. Ele fez uma confusão danada, porque ele não sabia o que significava cão vira-lata. Eu não entendi isso. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Escreva qual é o tempo verbal de cada uma das formas verbais em destaque. Olha só. Tem esse, esse. Tem esse aqui. A gente vai dizer o tempo verbal. O tempo verbal. Se é presente, passado ou futuro. Conta. Conta. É o quê? Conta. É presente. Aí você vai escrever aqui. Presente. Porque está no tempo presente. Está acontecendo. Queria. Queria. É passado. Queria. É passado. Certo? Conseguirá. Ainda não conseguiu. Ainda vai conseguir. Futuro. Escrevam aí. Futuro. Então. Presente. Passado. É futuro. Eu já falei. Passado. Você pode também usar a palavra pretérito. Que significa a mesma coisa. Certo? Vamos aqui. De acordo com o contexto desse. Como o Chico interpretou a expressão. Vira lata. Ele entendeu que o cachorro vai se transformar em uma lata. Ou ele entendeu que o cachorro vai tombar uma lata. Como foi que ele entendeu? Ele entendeu que o cachorro ia se transformar em uma lata. Você marca o primeiro quadrinho, gente. Marque o primeiro quadrinho. Certo? Ele não compreendeu. Ele não compreendeu. A cabecinha dele ficou tão confusa. Que ele não compreendeu. Vamos ver aqui a outra questão. Vamos ver outra questão. Terceira questão. Complete as frases com os verbos. Esse verbo daqui. De acordo com o contexto. De acordo com a situação. A gente vai completar. Certo? Tem assim. Ontem a menina, a menina, a manhã inteira na piscina. Ontem a menina chover, combina? Não. Não combina. Porque chover é um fenômeno naturalizado. Não vai chover. Não é isso? A menina não vai chover. A menina, o que combina o verbo é nadar. Mas eu não posso colocar o nome nadar aqui. Que não vai combinar com a frase. Não vai entrar no contexto. Então, a gente tem que transformar a terminação do verbo. Então, ontem a menina nadou. Porque, gente, olha só. Essa forma aqui, olha. Quando termina assim, em A, E, 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 termina, é como vem do dicionário. Mas, de acordo com a situação da frase, do texto, a gente muda o tempo. De acordo com o tempo do verbo, a gente modifica. Aqui tem o pronto. Vamos ver. Chover não combina aqui nessa frase. O que combina é nadar. Só que eu não posso colocar nadar aqui dessa maneira. Porque não vai encaixar. Então, eu tenho que adequar esse verbo ao tempo. Aqui está dizendo ontem. Se foi ontem, então eu vou dizer que ela nadou. Eu tenho que colocar o verbo. Eu tenho que encaixar o verbo de acordo com o tempo. Ontem é passado. Então, nadou. Nadou. Agora, pegue o guarda-chuva, pois, pois, mais tarde. Mais tarde, ele ainda vai acontecer. É futuro. Choverá. Choverá. A gente tem que ter um toque de esperteza para entender o que ela está pedindo. Certo? Ter um toque de esperteza. Completada. Pronto. Olha só o que vai acontecer agora. Você vai fechar o seu módulo 4. Você vai fechar o seu módulo 4. E abrir a sua gramática. Continuando o assunto sobre verbo. Só que agora nós vamos para a gramática. Gente, nós estamos agora na gramática. O módulo 4 você vai fechar. Fechou o módulo 4. Agora você vai pegar a sua gramática. Pegou a sua gramática. Página 213. Gramática. Página 213. Gramática. Página 213. Continuando ainda o assunto sobre verbo. Continuando ainda o assunto sobre verbo. Veja só. Você vai assinar lá. Olha só. Assinar lá é marcar X. Aqui tem os quadrinhos. Você vai marcar o X. O que você faz para ajudar em casa? Observe. Leia. O que é que você faz para ajudar em casa? Arruma a cama. Guarda a roupa no armário. Cuida de plantas. Carrega as compras. Varre o chão. Recolhe o brinquedo. Enxuga a louça. Leia bem com atenção. O que você faz na sua casa? Sem mentir. Certo? Você vai marcar o X. O que você não faz? Não marca a água. Ok? Vamos continuar. Aqui tem o seguinte. Aqui tem o seguinte. Além desses verbos, arrumar, guardar, cuidar, carregar, barriga, recorrer, enxugar, que outros verbos você usa com frequência? Vamos continuar escrevendo assim. Ações. Que verbos você usa? Vamos colocar aqui. O que a gente usa sempre no nosso dia a dia? Falar. A gente usa o tempo todo. Falar. Sorrir. Sorrir. Comer. Que é bom demais, né? Comer. Beber. A gente bebe água. Tem que beber. Beber. O que mais? Brincar. Brincar. São verbos que vocês usam. Ações. Brincar. Correr. Correr. O que mais? A gente pode colocar dormir. Dormir. Jogar. Vamos colocar isso. Tem vários, vários, vários verbos que a gente usa no nosso dia a dia. Na página 213 da sua gramática, você escreva essas ações. 213. Depois que terminar ele, nós vamos para 214. 214. Página 214. Rapidinho. 214. Vamos lá. Gramática 214. Gramática 214. Veja só. No verbo, quando a gente está estudando o verbo, ele vem com singular e plural. Ele indica singular e plural. Certo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Singular e plural. Olha aqui. O verbo dele tem singular e tem plural. E tem os pronomes. Lembra os pronomes de tratamento que a Tia explicou para vocês? Então, quando a gente está fazendo o verbo, treinando o verbo, ela vem singular e plural e tem os pronomes. Só a gente observa as terminações dele aqui, olha. Eu, tu, ele, ela, você. São pronomes. Aí vem aqui. Isso nós chamamos de conjugação de verbo. Conjugação. Eu arrumo, tu arrumas, ele arruma. Ela arruma. Vamos continuar. Ela arruma. Você arruma. Você arruma. Agora, o plural. Nós arrumamos. Vós arrumais. Eles arrumam. Elas arrumam. Elas arrumam. E vocês arrumam. Vocês arrumam. Preste atenção na escrita, viu, gente? A escrita. Agora, marca alternativa adequada. A terminação do verbo. Veja só. Quando a gente muda aqui. A terminação do verbo. A terminação é essa parte daqui, olha. Terminação. É isso aqui, gente. Veja só. A terminação. A terminação. A terminação do verbo. Fica sempre a mesma coisa. Ou ela muda de acordo com o pronome? Ela muda de acordo com o pronome. Pronomes são esses aqui. Certo? Pronomes são esses aqui. Então, de acordo com o pronome, a terminação do verbo, ela muda. Olha só. De acordo com a terminação. De acordo com o pronome, a terminação, ela muda. Certo? Então, você vai marcar o x aqui. Muda de acordo com o pronome. Ok? Vamos agora, seguindo. Vamos a quarta. Vamos a quarta questão. Seguinte. Ainda conjugando. Nós estamos conjugando. Conjugando. Ele vem. Vamos conjugar o verbo. Cuidar. Isso aqui são pronomes. Eu, tu, ele, ela e você. Nós. Aqui é o singular. Nós, nós, eles, elas e vocês. Está no plural. Então, eu cuido, tu cuida, tu cuida, tu cuida, tu cuida, ele cuida, ele cuida, ela cuida. Está percebendo que a terminação não mudou? Você cuida. Gente, olha, nessa conjugação no singular, só mudou a terminação do eu. Eu, que terminou em O. Agora, tu, ele, ela e você não modificou. Certo? Agora, vamos para o plural. Vamos para o plural. Tem assim. Nós, nós, nós cuidamos, nós cuidamos, vós cuidais, vós cuidais, vós cuidais, cuidais. Olha a terminação. Mudou de atento com o pronome. Agora, eles, eles cuidam, elas cuidam, vocês cuidam. Essas três terminações permanecem a mesma. Eles cuidam, eles cuidam, elas cuidam, elas cuidam e vocês cuidam. Não mudou. A terminação de eles, elas e vocês, olha aqui, permaneceu a mesma. Só modificou em nós e em vós. Certo? Não modificou de maneira nenhuma. Certo? Agora, você vai virar a sua gramática, lembrando que estamos na gramática, para 215. Vamos para 215 agora? Vamos? 215 agora. 215. Certo? Vamos ver. Nós vamos completar a frase com esses verbos aqui, com essas ações aqui. Vamos pegá-las e vamos distribuir corretamente. O que é que esse menino faz todos os dias, depois que ele acorda? Depois que ele acorda, o que é que ele faz? Primeiro, ele, olha só, nós vamos usar essas palavras aqui, esses verbos. Ele acorda. Lógico, não é? Ele acorda. O que é que ele faz o resto? Lava o rosto. Deixa eu... Vamos organizar aqui. Porque tem uma vírgulazinha aqui, olha. Tem uma vírgula aqui. Primeiro, ele acorda, ele acorda. Depois que acorda, ele lava o rosto. Ele lava o rosto. Lava o rosto. E escova, escova os dentes. Pronto, já pega todas as palavras. Continuando. Em seguida, o que é que ele faz? Toma, toma o café e vai à escola. Ele vai à escola à tarde, faz as tarefas, ele faz as tarefas escolares e brinca. E brinca. E brinca. À noite, o que é que ele faz à noite? Assiste. Assiste TV. Ele assiste a televisão e dorme. E dorme. Para no outro dia fazer tudo de novo. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos essas palavras aqui, esses verbos, que distribuímos de forma correta nas frases. Certo? Copiem com cuidado, atenção e capricho. Vamos à segunda questão. Segunda questão é o seguinte. E você, o que faz todo dia? Continue escrevendo e depois desenhe uma atividade que você faz todo dia. Olha só. Essa questão daqui é pessoal. Certo? Essa questão daí é pessoal. Você vai fazer logo que eu me levanto. Você vai dizer o que você faz quando você se levanta, o que você faz depois do almoço e o que você faz à noite, depois do jantar. Depois que você fizer isso, você vai fazer um desenho e uma atividade que você faz durante o dia. Certo? Você vai fazer o desenho aqui, dessa atividade. Certo? Agora, vire, continue virando a página, a sua gramática para 216. 216. 216. Vamos lá. Vire a página para 216. 216, nós vamos ligar. Vamos ligar. Certo? Vamos ligar o seguinte. Vamos fazer a correspondência para o que é que cada criança faz em cada espaço da escola. Olha só. Estudar. Onde é que se estuda? Na sala de aula. Onde é que se brinca? Onde é que se brinca? No pátio. Você brinca no pátio. Lancha. Onde é que você lancha? No refeitório. Onde é que você joga bola? Na quadra de esportes. Onde é que você vai pesquisar? Na biblioteca. Então, você vai ligar a atividade ao local onde ela é feita. Certo? E aqui, esse aqui, gente, vocês vão ter uma surpresa. É uma loucura total. Essa questão é uma loucura, loucura, loucura. Vou ter que subir um pouquinho, certo? É uma loucura total isso aqui. Olha só. Aqui tem o poema desfalcado. Desfalcado. Nós vamos completar esse poema com essas palavrinhas daqui. Olha só. O cachorrinho. O cachorrinho bonito de rabo curtinho. De pelo sedoso de língua molhada. Que? 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 Meu Deus. Que? Na rua. Que? Na grama. Que? Na poça. E todo sujo. Cachorro bonito de rabo andando. Você serveu? Eita. Nós vamos completar esses espaços aqui vazios com esses verbos aqui. Vamos ver como é que vai ficar esse poema maluco. Que? Lambeu. Aí você coloca aqui, nesse primeiro tracinho, a palavra lambeu. O verbo lambeu. No outro tracinho, você vai colocar corre. Depois a gente vai descombinar. Corre. Depois, rola na grama. Ele rola na grama. Pula na poça. Ele pula na poça. Sai todo sujo. Eita, cachorrinho, essa peca. Sai todo sujo. Quer ser um milho. Ele quer. Ele quer. Então, veja só. Cachorrinho bonito de rabo curtinho. De pelo sedoso. De língua molhada. Que lambeu meu dedo. Que corre na rua. Que rola na grama. Que cura na poça. E sai todo sujo. Cachorro bonito de rabo abanando. Você quer ser meu? Pronto. Já completamos o poema. Agora, na letra A. Você entendeu perfeitamente o que eu? Você entendeu? Vou deixar para você responder. Porque eu não entendi, não. Certo? Na letra B tem o seguinte. Nesse texto estão faltando adjetivos, subjetivos ou verbos. Nesse texto, essa palavra que nós completamos, faltou verbos. Faltaram os verbos, faltaram os verbos, que foram esses aqui, que a gente completou para dar um sentido aí. Certo? Agora, vir para 217. Coloque lá 217. Lembrando que nós estamos na gramática. 217. Vamos lá, 217. Pegaram? Pronto. 217 é o seguinte. Veja como aparece no dicionário. Gente, olha. Eu já expliquei o seguinte. Que no dicionário, no dicionário, os verbos aparecem com essas terminações aqui. Terminando dessa maneira. Olha só. Eles terminam dessa maneira. Todas as palavrinhas do dicionário, eles terminam com essas terminações. Voar, cantar, pular, nadar, correr, ver. Tem várias palavras que terminam com R. Sorrir, cair, dormir, vir. Então, os verbos aparecem no dicionário com essa terminação. O que é que vai mudar? O tempo. Quando a gente vai usar de acordo com o tempo do verbo, que ele muda. Nós fazemos essa mudança. Então, aqui tem alguns exemplos. De acordo com o contexto da pergunta. O tempo empregado. Nós modificamos ele. Nós modificamos. Olha só. Tem aí, dessa sexta questão que é o seguinte. Rola, rolar. Rola, lambe, 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 lambe. É como está no dicionário, lambe. Corre, correr. Pula, pular, pula, pular. Como está no dicionário dessa maneira? Saia, sai, sair. Quer, querer. Querer. Você vai completando aí na sua gramática. Certo? Essa é a forma que nós encontramos o dicionário. Aí aqui tem os pronomes. Tem o singular e o plural que nós vamos completar. Vamos ver o seguinte. Fica dessa maneira. Olha. Eu. Aqui já tem pulas. O verbo é pular. Eu pulo. Eu pulo. Tu pulas. Ela pula. Ela pula. Você pula. Você pula. Vai completando. Observe a terminação. Eu mudou. Tu mudou. Agora ela e você não mudou a terminação. Ele permaneceu. Agora nós. Agora o verbo é correr. Nós corremos. Nós corremos. Nós corremos. Eles correm. Eles correm. Elas correm. Vocês correm. Não mudou. Não mudou. Não mudou as terminações. Eles, elas e vocês. Não mudou a terminação. Certo? Agora você vai mudar para a página 218. 218, gente. Nós temos uma... Uma... Uma cruzadinha. Nós vamos observar o profissional e escrever o que é que ele faz. O que cada profissional desse faz. Certo? Então, olha só. Seis. Cadê o seis? Seis, seis. O pedreiro. O que é que o pedreiro faz? Constrói. Constrói. Certo? Vamos ver aqui. Apostro. O número um. Professor. Cadê o número um? O número um. O número um está aqui. Professor. O que é que o professor faz? Ensina. Aí você coloca. Ensina. O professor ensina. Cadê o dois? Cadê o dois? Cadê o dois? Dois. O que é que o cozinheiro faz? Cozinha. Olha aqui o número dois. Ele. Cozinha. O cozinheiro cozinha. Pronto. E uma vez. Cadê o número três? O número três. Tá? Costureira. O que é que a costureira faz? Costura. Costura. Costureira. Costura. Certo? Número três. Número quatro. O que é que o vendedor faz? O vendedor. O vendedor é o número quatro. O vendedor ele faz o quê? Ele vende. Vende. O vendedor vende. E depois do quatro vem o... Cinco. O corredor. Cadê o cinco? O que o corredor faz? Ele corre. Corre. O corredor corre. Tem mais. Tem o sétimo. O sétimo. O motorista. O que é que o motorista faz? Ele dirige. Ele dirige. Ele dirige. Ele dirige. Tá faltando mais algum? Tá faltando mais algum? O oitavo. O oitavo. Cadê o oitavo? Es... Corre. Escreve. Ah, gente. É aqui. O escritor. Perdi. Me cegou. O escritor. O que ele faz? Ele escreve. Ele. Creve. Me cegou o escritor. Então, nós escrevemos o que cada profissional faz. A ação que cada profissional faz. Certo? Aí, continuando, continuando. A nona questão. A nona questão. A nona questão. É o seguinte. A nona questão tem um versinho aqui. Uma poesia aqui, bem pequenininha. O galo canta, o macaco guincha, as falas, gente, são as falas dos animais. O galo canta, o galo canta, o macaco guincha, o cavalo relincha, o gato guincha, a corda maria, que já é dia. Olha só. O galo canta, o macaco guincha, o cavalo relincha, o gato guincha, são as falas, as rosas desses animais. Agora, na página 219, que é a nossa última página, nós vamos completar de acordo com esse, essa questão da 219, nós vamos completar de acordo com essas falas dos animais. Certo? Vamos lá, 219. Vamos completar de acordo com as falas desses bichinhos. O galo, ele faz o que? O galo, ele canta. O que é o galo? Ele canta. Ele canta. O macaco, o que é que o macaco faz? Ele guincha. Ele guincha. O galo que o macaco faz é guincho. Guincho. Então, o macaco guincha. O cavalo, ele relincha. Re-lincha. Ele relincha. E o gato? Ele mia. O gato mia. O leão. O leão. Ele guincha. Guincha. Guincha de tremer. O leão guincha. E a abelha? Você sabe? A abelha zumbi. Zumbi. Gente, olha. Aqui estão as falas de alguns animais. Mas, depois, nós vamos ver, muito interessante, outras vozes dos animais. Vamos ver aqui. Para fechar nossa aulinha de hoje, nós vamos ver essa curiosidade aqui. Tem o seguinte. Vocês sabiam que os animais, que essas são quando os barulhos que os animais emitem? É muito interessante. É muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. Essas, essas, esses barulhos emitidos pelos animais. Eu não sabia. A maioria eu não sabia. Eu confesso. É novidade para mim também. Certo? Então, na nossa aulinha de hoje, de português, nós vimos três situações. Olha. Primeiro, a gente viu a receita. Né? A receita. Que existe vários tipos de receita. Mas, a receita que nós vimos foi uma receita culinária. E ela tem duas fases. Primeira fase são os ingredientes. Ingredientes, né? E a segunda fase é o modo do preparo. Isso. Aí, depois a gente viu sobre verbos. Verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Quando fala ação, é movimento. Certo? Estado é ser ou estar. Né? Fenômeno da natureza. E nós vimos também que esses verbos, essas palavras que são verbos, elas têm tempos. Elas acontecem. Elas podem acontecer. Hoje, agora, agora, presente. Olha só. Presente, agora. Passado, já foi. Futuro, ainda vai acontecer. Então, o verbo que nós estudamos tem três. Presente, passado e futuro. O passado também, nós podemos dizer, podemos chamar também de pretérito. Se você vê por aí o nome pretérito, quer dizer passado. Certo? Então, nós trabalhamos com o nosso módulo 4 e trabalhamos com a gramática. Junquinhos, junquinhos. Preste atenção na hora que vocês forem responder. Você preste atenção nas páginas, onde termina o módulo 4 e onde começa a gramática. Certo? E a nossa aula em português, por hoje, fica por aqui. E nós nos veremos na próxima aula. Futuro. Tchau.